Você já ouviu falar em Hunters Arena Legends? Se não, meu amigo, vem comigo que eu vou te mostrar todo o overview sobre esse jogo que tá chegando agora pra inovar e fazer com que a sua cabeça exploda! Hunters Arena foi inicialmente tratado como um Battle Royale, mas ele não é só isso, galera. Ele com certeza tem um carro-chefe ali com o pé ali no Battle Royale, porém ele traz outros dois modos de jogo, o tagging e o um contra todos. O Battle Royale dele traz o modo solo e o modo squad com três pessoas. Vamos se aprofundar aqui um pouco mais nesses modos. O Battle Royale dele tem um mundo vasto pra se explorar, pois ele é uma mistura de elementos de MMORPG, MOBA e Battle Royale. Ele traz um sistema de farming, exploração, monstros épicos, raids, boss e matar outros inimigos muito louco. Sem contar que a batalha está muito dinâmica e divertida, o que eu vou tratar de um ponto específico ali na frente. Ele traz inovações também num sistema de montarias, onde você consegue alugar cavalos e arrumar cavalos por aí, e você consegue chamar eles pra poder se locomover melhor pelo mapa. Ele também traz um sistema de viagem, onde você pode pagar um cara ou usar uma poção que chama um balão, e você consegue voar pelo mapa pra onde você escolheu. Ele também traz um sistema de exploração muito diferenciado, onde você consegue comprar um mapa, e você habilita toda a parte de tesouros ali daquela área. Você consegue verificar realmente todas as riquezas onde você pode ir, qual melhor rota você faz pra pegar mais itens e tudo mais. Ele também traz um sistema de crafting, onde você pode desmontar e ganhar pedras pra você poder dar upgrades em suas armas, fazendo com que elas fiquem com aqueles brilhos de armas de MMORPG muito louco, onde sua armadura se olha pra aquele cara e você fala, que o maluco tá embaçado, meu irmão. Então, sério, o bagulho tá incrível. Na minha opinião, eu achei o jogo muito completo, e muito complexo também. Então, ele traz uma riqueza muito em detalhes, em mecânicas diferentes e tudo mais, porém, isso tudo fica bem confuso em alguns momentos. Mas, nada que algumas partidas não façam com que isso se esclareça. Onde você sabe que você tem que cair, pegar itens, farmar, matar bicho, isso e aquilo, upar, passar de nível, upar habilidades, skills, talentos, e aí você vai pra cima da batalha e tenta ganhar o jogo, certo? Mas não se preocupe, eu vou trazer um tutorial completo de cada personagem de batalha, de como jogar, com um gameplay bonitinho pra vocês. Então, se inscreve no canal, se você tá gostando desse vídeo, já ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades que eu vou trazer por aqui. A mecânica de batalha desse jogo, ela tá muito rica. Você pode atacar, defender, se esquivar, contra-atacar e utilizar habilidades, pra gerar combos e conseguir fazer com que seu inimigo caia, sucumba para o seu poder. Você também consegue cancelar a ação, fazendo com que você dê aquele baitzinho no seu inimigo. Falando sobre habilidades, você conta com 5 habilidades, onde 4 são skills normais, onde você pode puxar o inimigo, congelar, dar stun, você consegue neutralizar ele, causar dano e por aí vai. E a quinta seria uma habilidade especial, onde você tem que encaixar um primeiro golpe pra ele fazer uma super animação. Isso causa muito dano, sério, muito dano. E você consegue acabar dando um hit kill no cara, se você encaixar um combo perfeito ali. Isso ficou muito legal, isso deixa o sistema de batalha muito dinâmico e muito gostoso de se jogar. É muito divertido você participar e começar a arrebentar os caras ali no meio do combo. O bagulho tá realmente muito da hora, galera. Os personagens. Normalmente são 12 personagens. Cada personagem com seus combos e estilos de lutas únicos, onde você tem desde berserkers, assassinos, magos e pandas lutadores, galera. Isso mesmo, pandas lutadores. Onde ele tem uma garra muito louca que ele sai tocando a galera ali. O bagulho é muito louco. Como eu falei antes, há sistemas onde as suas skills fazem uma coisa no alto, uma coisa embaixo e isso torna esse sistema de batalha bem complexo e peculiar de cada personagem. Não se preocupe, como eu falei, vou trazer mais vídeos sobre o jogo, detalhando tudo sobre isso. Os personagens chegaram cheios de skins, emotes e poses de vitória e tudo mais. Onde você consegue provocar, meio que se comunicar com seus inimigos e com seus amigos só por meio deles. Isso torna eles muito carismáticos, ao meu ver. Isso ficou muito rico, isso ficou muito bem feito. O que mais me impressionou nesse aspecto foi a qualidade e o alto nível de execução de fluidez e tudo mais, com o gráfico perfeito que ele tem, sabe? Você trazer isso no acesso antecipado do jogo. Eles fizeram uma parceria com um estúdio de dança chamado On Million, que é um estúdio de dança que eu dei uma pesquisada, ele é muito famoso mundialmente. E esse estúdio fez as coreografias para algumas danças do jogo. E confere aqui atrás para vocês verem que olha como ficou essas danças, galera. O negócio realmente, sério, para mim deixou o Fortnite no chinelo nesse ponto. O negócio realmente ficou muito bonito, muito fluido e muito bem executado. O que mais me cativou nisso tudo foi que você consegue adquirir tudo isso de graça durante o ataque antecipado, para você ir testando e fazendo as coisas ali e você consegue realmente executar essas danças e você ver um panda muito louco fazendo uma coreografia dessa, é realmente muito engraçado, muito bom. E ele trouxe isso tudo com essa alta qualidade já no acesso antecipado. Se isso já está assim, imagina depois do lançamento. O poder vai ficar louco. E chegamos à conclusão onde, ao meu ver, o jogo está saindo por R$39,00 o acesso antecipado dele. Está valendo? Está valendo. Na minha opinião, está valendo. Eu estou me divertindo muito com esse jogo. Eu espero que vocês também, se vocês aderirem a ele. Caso não, vamos esperar para ver se o jogo vai ser de graça ou se ele vai precisar ser comprado. A gente ainda não sabe a forma de monetização do jogo, porém, esperamos que ele seja igual ao Fortnite, que todo mundo possa jogar e se divertir sem precisar pagar pelo jogo, não é mesmo? Um outro ponto são os servidores. Espero que cheguem logo os servidores aqui para a América do Sul, para a gente poder jogar com um ping sensacional, sem muita perda. Como eu falei, não é uma coisa que atrapalhe tanto, mas depende contra quem você vai lutar, não é mesmo? Isso, querendo ou não, num jogo competitivo, acaba sendo um pouco chato. Você morrer por conta de lag, essas coisas, acaba te chutando um pouquinho. Mas, nada aqui, não possa. O jogo, ele está realmente bonito demais, ele está completo demais, ele tem mecânicas exclusivas, onde ele traz um universo bem rico. Se eles trabalharem e continuarem evoluindo nesse ponto, nesse aspecto, o bagulho vai ser sensacional. Ele traz essa proposta inovadora e diferente, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre esse jogo. O que você acha sobre esse estilo de jogo, sobre essa mecânica de batalha, sobre como ficou tudo isso? Eu vou trazer gameplays e tutoriais sobre os jogos e os personagens e tudo mais, para vocês ficarem por dentro e já saírem à frente, né, antes do lançamento do jogo. Então, bora que vamos! Já não esquece de se inscrever aqui, deixa o seu gostei. Se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!